Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Câmara analisa em paralelo duas propostas de reforma política. Uma delas, vinda do Senado, estabelece o fim das coligações e cria a cláusula de barreira, mudanças que alteram profundamente a vida dos pequenos partidos. A outra, que está em estágio mais avançado de discussão, propõe a lista fechada de votações, um fundo eleitoral, que pode chegar a mais de R$ 3 bilhões em anos de eleições nacionais e R$ 2,2 bilhões em disputas municipais e o estabelecimento de um sistema eleitoral distrital misto a partir das eleições de 2022. No meio dessas discussões, vem ganhando força no Congresso a discussão em torno do distritão, que poderia entrar em vigor já em 2018. Por esse sistema, os estados seriam divididos em distritos e seriam eleitos os deputados mais votados em cada um deles. Hoje, as cadeiras da Câmara são distribuídas proporcionalmente aos votos obtidos pelo partido ou coligação e preenchidas pelos candidatos mais votados até o limite das vagas obtidas. O Câmara-Debate vai discutir as propostas de reforma política com os deputados Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, e Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Deputados, a Comissão da Reforma Política, que está a proposta mais adiantada, que é a da Câmara, pretende votar já dentro de 14 dias, 15 dias, as principais propostas para poder entrar já em vigor nas próximas eleições. E uma das propostas que vem ganhando o corpo é o distritão, que já foi, há alguns anos, foi derrotado fragorosamente pelo plenário da Câmara, mas que está sendo olhado com alguma simpatia. Eu gostaria de saber dos senhores o que vocês acham dessa proposta, deputado Tadeu Alencar. Eu acho que todo esse debate sobre a reforma política vem acontecendo há mais de 20 anos na Câmara. E sempre que se chega na iminência do debate no plenário, você tem posições conflitantes que terminam inviabilizando a reforma. Eu participei da última comissão, quando presidia essa casa, o então deputado Eduardo Cunha. No seu primeiro dia ele constituiu uma comissão de reforma política, nós participamos dela, fizemos um amplo debate, audiências públicas em todo o Brasil, em Pernambuco, nós fizemos uma bela discussão e lamentavelmente nós tivemos interditada a possibilidade de discutir isso no plenário, o que foi ali uma frustração, como outras que já houve também em relação a esse tema. E nesse momento se discutiu o distritão, porque as pessoas no fundo não entendem como é que alguém com menos voto do que outro deixa de entrar no parlamento e às vezes alguém com uma votação muito pequena termina no esteio de votações de pessoas que têm um reconhecimento popular muito grande, como artistas e outras figuras de notável repercussão pública. Por que é que isso acontece? Então o distritão é o que ele chama a verdade eleitoral, é os mais votados, é a eleição dos mais votados. Aparentemente é algo sedutor, porque parece justo que esteja no parlamento os mais votados. Eu particularmente tenho dificuldade nessa compreensão, porque acho que o distritão, ou a verdade eleitoral, como queiram, ele fragiliza enormemente a ideia de partidos políticos. Eu acho que a política é fundamental, é onde as coisas são decididas na sociedade, mas ela se expressa através dos partidos, dos valores que esses partidos alimentam. Nesse sistema a ideia de partido fica muito fragilizada, cutuada a personalidade, o individualismo e por isso eu acho que na medida em que confronta a ideia de partido, além do fato de que há um conjunto de votos que certamente será desprezado porque alguém que tiver, 400 mil votos ele não vai mais transferir para os integrantes ou do seu partido, da sua coligação, permitindo que haja um conjunto de pessoas com, pelo menos em tese, afinidades com os valores daquele partido, daquela coligação. De modo que eu percebo que há um crescimento da ideia do distritão, alguns por resistência ao que está colocado no relatório do deputado, relator de uma das comissões, que é o deputado Vicente Cândido, que defendia a ideia de lista, que eu acho que é uma ideia muito interessante, embora no momento em que nós estamos vivendo parece, e ela foi de certo modo maldita, como se fora defendida para esconder o nome das pessoas que estivessem sendo investigadas em tudo que estamos vendo acontecer na Lava Jato e outras questões que estamos enfrentando no Brasil. De modo que eu tenho resistência ideológica, teórica, conceitual, filosófica, a ideia do distritão. Acho que o nosso sistema proporcional tem muitos defeitos, porque você vota numa pessoa e elege outra, mas acho que ainda é um sistema que poderia ser aprimorado e, portanto, mesmo que o distritão venha a ganhar força no plenário, eu tendo a me colocar contrário, principalmente porque entendo que é uma fragilização, fragilização enorme da ideia de partido político. Deputado Anácio, como é que o senhor vê essa ideia do distritão? Olha, eu acho que nós precisamos ter muito zelo nessa hora de discutir a reforma política. A dificuldade que o deputado Tadeu se refere é real, porque todos aqui são especialistas e veem primeiro os seus interesses eleitorais, em detrimento dos interesses do sistema como um todo. Então, essa ideia de a gente fazer alguma coisa para mais além, para depois da próxima eleição, isso talvez ajude a gente pensar um pouco mais o sistema como organização da política, das ideias, dos programas, dos valores, das ideologias, inclusive, como acontece na grande maioria dos países democratas, democráticos do mundo inteiro. O sistema brasileiro é o único e é o pior sistema de todos, não há paralelo no mundo inteiro do que acontece no Brasil. Nós já resolvemos algumas coisas, por exemplo, o sistema aberto de financiamento privado de empresas, isso era uma coisa única no Brasil. Finalmente, nós sepultamos essa ideia, estamos vendo o que a gente coloca no lugar, essa ideia do fundo, que depois a gente vai conversar em outro momento. Mas é possível piorar, eu acho que o distritão é uma das formas de piorar. Não precisa mais partido, não precisa mais ideia, não precisa mais coletivo, não precisa mais programa partidário, não precisa mais nada. E hoje nós já padecemos desse problema. O cidadão comum não consegue distinguir qual é a ideia e a força que representa um partido em detrimento a outro, em detrimento a um terceiro. Essas coisas estão muito misturadas e confusas. É preciso que a gente possa fortalecer os programas coletivos e que a pessoa diga assim, vou votar no partido A, eu sei que eu estou votando numa linha X, eu vou votar no partido C, eu sei que eu vou votar numa linha um pouco mais conservadora. No partido D, de direita, de esquerda, de mais humanista, menos humanista, mais do mercado, menos do mercado, mais social, menos social. Mas isso precisa ser definido. E o distritão desorganiza. Distritão não precisa mais ter coligação, não precisa mais ter tempo de partido, não precisa ter fundo partidário. Cada um é uma instituição. Imaginem um presidente da república, em qualquer país, ter que dialogar com o Congresso, que é a sua base de sustentação, com 15% ou 20% apenas de representação das suas ideias vencedoras numa eleição majoritária, com a representação no Congresso. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Com o distritão vai piorar. São 513 partidos praticamente representados pelos indivíduos. São os mais votados. Se eu faço parte do partido junto com você, você vai ser minha adversária, em vez de ser minha companheira de ideias, de propósitos. Nós estamos discutindo um projeto que, independente se for eu ou for você, essas ideias estarão representadas naquele Congresso, naquela Câmara, naquele Senado da República. Não. Hoje você representa a si mesmo. E o distritão superlativiza essa representação individual. Então, essa história das grandes personalidades notáveis ou com muito dinheiro, mesmo que o controle dos gastos eleitorais estejam certamente controlada, ou mais controlada do que era no passado, isso vai facilitar com que as pessoas... Então, eu acho que o distritão desorganiza o sistema eleitoral. Qual é a ideia para a gente obter? É o sistema distrital misto, que eu acho que não sei se tem um consenso, mas há uma larga opinião favorável a isso. Qual é o problema do sistema distrital misto? É a chamada lista fechada, que foi amaldiçoada, porque passou a ideia para a sociedade erradamente de que as pessoas, por exemplo, que estão na Lava Jato, poderiam se esconder numa lista dessa e serem induzidas a serem eleitas de forma iludindo o eleitor. Mas isso não é... Isso é possível corrigir. Eu acho que deve corrigir. O sistema belga, por exemplo, permite que você escolha a lista daquele programa que mais lhe apetecer eleitoralmente, mas também que você possa, dentro da lista, escolher a sua ordem de prioridade. Eu não quero votar no José, eu quero votar no João. Então, naquela lista do Partido A que tem a minha simpatia, eu não quero votar na Maria, eu quero votar na Cristina. Eu posso fazer essa escolha para representar nitidamente a minha vontade de ter o meu representante naquele abrigo que representa as minhas ideias. A questão do fundo partidário, a proposta que está indo à votação, que parece que é a primeira coisa a ser votada, já que a gente não tem o financiamento das empresas, a solução encontrada é criar um fundo eleitoral, não é um fundo partidário, perdão, um fundo eleitoral, que seria de cerca de 3 bilhões nos anos de eleições gerais, como nós teremos em 2000, gerais não, nacionais, como nós teremos em 2018. Deputado Tadeu Alencar, numa primeira avaliação, parece que 60% desse valor iria para os grandes partidos, para os partidos da base do governo. Como é que o senhor vê? É um valor muito grande? O eleitor tende a se ressentir um pouco. Eu não quero dar mais dinheiro para o político, a política está muito desmoralizada hoje em dia, não é? É um problema complicado esse, não é? A democracia, ela custa dinheiro. O Estado brasileiro, o Estado brasileiro, ele precisa investir na sua democracia e ela custa dinheiro. Nós não vamos retirar dinheiro da educação, da saúde e de outras áreas de infraestrutura para colocar no fundo eleitoral para financiar campanhas políticas, porque o que o grande mal do Brasil, e isso está provado, é a corrupção. Quantos orçamentos não saíram lateralmente do Tesouro Nacional por conta das relações promíscuas entre o setor privado e o setor público? E é isso que a Lava Jato está mostrando de forma a escandalizar a cidadania brasileira. Então, eu acho que em boa hora, nós, com a ajuda da nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, afastamos o financiamento empresarial privado, que se não é o mal de todos os nossos problemas, ele se mostrou a raiz de muitos desses problemas que levaram à corrupção sistêmica que foi identificada no Brasil. Então, afastado o sistema de financiamento privado e empresarial, você tem que colocar uma outra coisa no lugar, porque custa dinheiro fazer campanha, fazer um guia eleitoral, fazer o uso dos espaços publicitários na televisão, o carro de som, a militância, o panfleto que você faz. Eu defendo que nós tenhamos campanhas com financiamento público, que sejam campanhas com limites bem estabelecidos, porque um outro problema é campanha sem nenhum limite, onde as grandes estruturas econômicas financiam aqueles que vão ficar no exercício parlamentar reféns da orientação daquelas corporações econômicas. Então, financiamento público, financiamento privado apenas de pessoa física, limites bem estabelecidos e esse financiamento público tem que sair de um lugar que é o Tesouro Nacional. R$ 3 bilhões pode parecer, a princípio, um valor muito elevado, mas eu acho que ele sendo bem distribuído, sendo distribuído democraticamente, permitindo que haja uma igualdade na competição de um servidor público, de alguém de classe média, de um líder sindical, de um jovem, de um empresário, de qualquer um que tenha na disputa, financiado pelo Estado brasileiro, uma mínima condição de igualdade na competição. Isso dá densidade à nossa democracia. E só quem pode ter interesse em financiar isso é o Estado, o próprio Estado brasileiro. O que eu acho que a gente deve ter cuidado é de que a distribuição desses recursos pelos partidos seja feita de forma efetivamente democrática e não um sistema que hoje é baseado, a distribuição do fundo partidário, por exemplo, é baseada nas bancadas que se formaram na última eleição, nas bancadas de deputado federal. Agora se quer fazer com base nas bancadas que estão hoje em vigor, porque hoje houve muita migração entre os partidos. Isso prestigia enormemente o que disse aqui meu companheiro deputado Arnaldo Jordi, as grandes estruturas partidárias. Então eu acho que a gente tem que começar a debater com a sociedade e mostrar que o grande mal não é o dinheiro para a política, porque a política, nós não vivemos sem ela. Isso é que desestimula muita gente séria participar da política porque não tem dinheiro para disputar uma eleição, um funcionário público, alguém de classe média. Eu sou um funcionário público. Eu não tenho um sistema de financiamento empresarial privado, você vai competir desigualmente com muitas estruturas financiadas e com objetivos muito claros de defender interesses corporativos que nem sempre são os interesses do país. Então eu acho que tem que ter sim um fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral a gente precisa discutir se é razoável 3 bilhões. Nós estamos falando de uma campanha que em 2014 custou quase 5 bilhões de reais. Então precisam ser campanhas mais baratas, com limites bem estabelecidos, mas tem que ter um fundo e que ele seja distribuído partidariamente de forma democrática a prestigiar não só as grandes estruturas e as grandes bancadas, mas os pequenos partidos, partidos que são ainda que pequenos, são conceituais, são partidos ideológicos, são programáticos. Portanto eu sou inteiramente favorável à ideia do financiamento através de um fundo eleitoral como esse, bastando discutir os limites, o valor desse fundo e a forma de distribuição. Depois do intervalo a gente vai ouvir a opinião do deputado Arnaldo Jodi. Até lá. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo reforma política com os deputados Arnaldo Jodi do PPS do Pará e Tadeu Alencar do PSB de Pernambuco. Deputado Arnaldo Jodi, o que o senhor acha desse fundo eleitoral de cerca de 3 bilhões? Olha, nós precisamos mudar tudo em relação a financiamento de campanha no Brasil. Parte desses constrangimentos são derivados disso, dessa promiscuidade político-empresarial que praticamente capturou. Nós recebemos com tristeza, há poucos dias atrás, o depoimento de um dono de uma empresa, este meliante chamado Joesley Batista, dizendo que financiou 1.829 políticos de deputado estadual a presidente da República nas últimas eleições e gastou R$ 656 milhões em financiamento empresarial em campanhas. Eu pergunto, qual o interesse do seu Joesley Batista, a não ser esse que nós estamos vendo agora, capturar personalidades, ter na mão mandatos e figuras públicas advogando em favor dos seus interesses empresariais. Aliás, um outro empresário já disse que para cada um milhão que investia na política e através de propina, recebia R$ 4 milhões de volta por conta dessa relação promíscua e moral obscena que nós assistimos. Então, nós precisamos rever isso tudo. Financiamento empresarial, nunca mais. Isso já deu o que tinha que dar para o constrangimento de todos. Abrir um fundo, acho que é possível, é preciso que a gente compreenda que é preciso ter um mínimo de simetria. Muitas vezes um trabalhador não pode se candidatar porque não tem um mínimo que o partido possa lhe garantir para fazer o panfleto, o deslocamento, pagar um programa de televisão. Mas isso não pode ter excesso, até porque os parâmetros da campanha de hoje precisam ser revistos. Por que não se investe mais nos debates? Por que as emissoras de televisão só fazem o debate na última semana praticamente da campanha, quando 70% do jogo já está jogado? Por que não começam a ouvir os candidatos no início da campanha para que os eleitores possam avaliar o perfil, a biografia, os propósitos, como é que isso evoluiu ao longo do debate? Isso tudo precisa ser revisto. E as campanhas hoje pelas mídias sociais podem se tornar um meio infinitamente mais barato, como aconteceu na França, por exemplo, agora. Então, 3 bilhões para este fundo, eu acho um absurdo. Nós podemos reduzir bastante isso. Isso é dinheiro do contribuinte. É verdade que esse recurso não sairá da saúde nem da educação. São recursos que já estão previstos para o financiamento da democracia, que custa, mas nós precisamos ter zelo com isso, respeitando o ERAG. Segundo, nós não podemos beneficiar, como quer o senador Romero Juca, os grandes partidos. Aliás, os grandes partidos são responsáveis por 70%, 80% dos constrangimentos que nós estamos vendo hoje. Tem partido que estava no governo até um dia desse, que está com a sua direção praticamente toda na cadeia. Tem partidos, o atual partido do atual presidente Michel Temer, tem boa parte das suas lideranças ou denunciados ou indiciados na Lava Jato. Alguns, inclusive, com medo de perder o fórum privilegiado para serem presos. O PSDB teve a sua principal liderança, o senador Aécio Neves, envolvido numa denúncia flagrada no áudio que foi constrangedor, jogando por fora quase 51 milhões de votos que teve na última eleição, ou produzindo grandes decepções. Então, os grandes partidos são, na verdade, responsáveis. O que nós não podemos fazer agora é uma equação para beneficiar esses grandes partidos que são responsáveis por boa parte da tragédia, da decepção, da frustração que nós temos no sistema de representação e no financiamento político. Portanto, nós temos muita reserva, não ao financiamento público que precisa ter. Nós podíamos criar um fundo, as empresas que quisessem aportar recursos para financiamento da campanha aportavam não para o candidato, mas aportavam para este projeto da democracia. e a gente estabelecer um fundo público, como é a ideia, mas não na formatação que querem fazer hoje essa tentativa de oligarquizar ainda mais a representação da política brasileira e, pior, prestigiando aqueles que foram os malfeitores do exercício da política, constrangendo a sociedade como hoje. Hoje, o problema não é dos pequenos partidos, o problema é dos grandes partidos. O maior partido hoje da República, no Brasil, é o PMDB. É o maior partido, o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos, o maior número de coisas. Muita gente boa, muita gente boa, como qualquer um. Mas há quanto tempo o PMDB não disputa um projeto no Brasil? Há quanto tempo o PMDB não apresenta um candidato a presidente da República para tentar sensibilizar mentes, corações, a paixão do eleitor em torno de um projeto de melhoria das condições, um projeto de nação. Há muito tempo. Acho que o último candidato foi o Ulisses ou o Querça, há quase duas décadas atrás. Então, eu não sei se o problema está nos pequenos partidos. Nós precisamos, evidentemente, regrar melhor esse sistema, porque não tem sentido ter 31 partidos políticos no Brasil. Só para concluir, eu acho que a restrição nas coligações, estabelecendo uma cláusula de barreira mínima, a gente pode equacionar melhor isso. Como é que a gente resolve a questão de ter uma proliferação de partidos e, ao mesmo tempo, garantir, como o senhor estava falando, deputado Tadeu Alencar, que os pequenos partidos também tenham espaço e tenham garantia na democracia brasileira, porque eles têm também os pequenos partidos com representação ideológica, com representação política no país? Eu acho que nós vivemos uma anomalia nesse sistema que permite essa proliferação de partidos. Hoje é mais fácil criar um partido político do que promover um projeto de lei de iniciativa popular. É muito mais simples você criar um partido. Não é à toa que tem aí 28, acho, em funcionamento com representação na Câmara, 34 com registro reconhecido do TSE e mais de 50 pedindo para serem criados, porque o partido virou um negócio. O chefe do partido é dono de um cartório naquele estado e ele passa a decidir a vida e a morte das pessoas, que vão ser candidatas, que não vão. Então, serve para negociar tempo de televisão, fundo partidário, ou seja, da forma como está, os partidos não são expressão da sociedade no fortalecimento da democracia. Eles viram verdadeiros arranjos mercantis. Então, a primeira providência, que eu acho que a PEC do Senado, a PEC 282, iniciativa do senador Aécio Neves e do senador Ricardo Ferraço, ela corrige isso, ela proíbe as coligações partidárias nas eleições proporcionais. O que é que isso vai gerar? Vai fazer com que cada partido dispute a eleição com o rosto próprio e possa, portanto, defender ali um conceito, uma ideia, um valor. Eu acho que isso aprimora a democracia, dá visibilidade naquilo que você está votando e impede o funcionamento de partidos que, na verdade, só são instâncias mercantis. Isso, naturalmente, precisa ser feito garantindo que os pequenos partidos, que embora pequenos são partidos programados, que têm existência de muito tempo, eu dou exemplo aqui, o PCdoB tem outros, a Rede tem cinco, seis deputados, deputados combativos que funcionam no PPS, também tem uma bancada relativamente pequena, valorosa, que, portanto, não pode ser prejudicada pela cláusula de desempenho, que precisa, naturalmente, ter uma progressão que permita a esses partidos sobreviverem. Eu acho que é uma das coisas possíveis de serem resolvidas com algum bom senso. Primeiro, eu repito, o problema da anomalia, da patologia da representação política e partidária no Brasil não são pequenos partidos. Você tem partidos pequenos de aluguel, mas tem grandes partidos de aluguel. A conjuntura está farta de exemplos agora. Então, nós temos um problema ajusante a montante. Como é que a gente pode racionalizar isso? Estabelecer uma cota mínima, que não é a proposta do senador Aécio, original, mas já tem uma versão que está sendo admitida de menor flexibilização, estabelecendo para a primeira eleição de 2018 1,5% de votos nacionais e 1% em, no mínimo, 7 a 9 estados e não 14, como era da proposta. Porque a proposta do senador Aécio também, ela tende a oligarquizar a representação política brasileira. E é tudo que nós não queremos. É tudo que a sociedade não quer. A sociedade quer uma revisão profunda das representações. É exemplo do que aconteceu agora na França, na Europa, no Oriente Médio, no Egito, há algum tempo atrás, enfim, tem muitas sociedades que estão vivendo processos de renovação da sua representação, que eu acho que é saudável. E no Brasil isso está interditado. E o pior, tem gente querendo agravar ainda mais no sentido de prestigiar essa oligarquização. Então, 1,5%, na próxima eleição, depois, quatro anos depois, isso evolui de 1,5% para 2% e quatro anos depois, 2,5%. Ou seja, você tem aí três eleições para alcançar uma cláusula de desempenho progressiva que permita os partidos se organizarem e alcançarem isso. Segundo, o fim das coligações vai permitir com que os partidos tenham chapa própria para alcançar o chamado coeficiente eleitoral. Mas, os pequenos partidos que são programáticos não podem ser prejudicados. Aí a figura da federação de partidos me parece que é uma atenuante para não jogar a criança com água suja junto, está certo? Eu acho que é uma proposta razoável que a gente poderia apostar. Federação de partidos significa uma coligação de longo prazo. Ou seja, três ou quatro ou mais partidos podem se reunir programaticamente e fazer um estabelecimento de um pacto, como existe, por exemplo, no Uruguai, como existe no Chile e várias outras experiências pelo mundo afora, experiências exitosas em que fazem um pacto programático para funcionarem como se fossem um partido único durante quatro anos. Agora, é preciso dizer isso tudo. Todos esses aperfeiçoamentos possíveis perdem total sentido se esse malfadado distritão for aprovado. Isso perde todo sentido, essa organização toda, essa complexidade de valorizar partidos com conteúdo programático e que possam ter uma representação mais legítima, a influência do poder econômico, do cartório para negociar tempo de televisão, seja o cara põe um partido dando uma pasta debaixo do braço e sai aí vendendo facilidades em torno de recursos, em torno de empregos, em torno de cargos, de ministérios muitas vezes e são apenas cartórios. Nós precisamos cuidar disso porque a democracia é um valor essencial para resolver todos os problemas que estão nos constrangendo hoje, não serão resolvidos fora da democracia, do Estado Democrático e fora da representação política. Nós precisamos cuidar melhor disso, todos nós, não só os políticos, mas a sociedade também. Obrigada deputados, o Câmara Debate termina aqui, você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br barra Câmara Debate. Você também nos encontra no Youtube. Obrigada pela audiência e até a próxima.